Por que triunfo do amor não é exibida nas tardes do SBT? Entendam-me. Você é fã de William Levy e quer saber tudo sobre ele? Então acesse aqui no canal Gugatube a playlist William Levy. Saiba tudo sobre sua vida e sua carreira. Triunfo do amor é uma das novelas mais pedidas e aguardadas pelos fãs das telenovelas mexicanas nas tardes do SBT. Triunfo do amor conta a história de Maria Desamparada, interpretada por Maitê Perrone, que é uma jovem muito bonita e carismática, que viveu num orfanato desde os 3 anos de idade. Ela cresceu pensando que foi abandonada na rua, mas na verdade sua mãe, Vitória Sandoval, interpretada pela atriz Vitória Rufo, sofreu um grave acidente. A moça cresceu muito ressentida com sua mãe devido ao fato de que pensou ser abandonada, por isso o nome que as freiras deram a ela. Após deixar o orfanato, Maria foi dividir um humilde apartamento com suas amigas, Natália e Linda, que são muito diferentes do jeito de ser, mas unidas por uma fortíssima amizade. Após alguns anos, Maria passa a trabalhar na agência de modelos de Vitória, sem imaginar que esta é sua verdadeira mãe. Mas neste meio tempo, o mal entendido acontece. Maria fica presa com Oswaldo Sandoval, interpretado pelo ator Oswaldo Rios, dentro de um elevador. Este, por sua vez, é marido de Vitória. A mulher fica com ciúmes e contrata Maria, a fim de ter um inimigo próximo a ela. A novela chega ao ápice quando Maria conhece e se apaixona por Max, interpretado pelo ator William Levy. O Triunfo do Amor é uma novela mexicana produzida por Salvador Merria Alejandre para a Televisa e exibida entre 25 de outubro de 2010 e 26 de junho de 2011. Substituindo a dona e sendo substituída por Dos Hogares, em 176 capítulos de 45 minutos. É o original de Delia Fiaio e é um remake das telenovelas Cristal e O Privilégio de Amar, produzidas em 1985 e 1998, respectivamente. A trama chegou a ser anunciada para a exibição aqui no Brasil, em uma emissora local chamada Rede Meio Norte. Com o título Triunfo do Amor, a trama teve data de estreia marcada para 13 de abril, às 16 horas e 15 minutos. No entanto, com a repercussão das chamadas, o SBT enviou o comunicado, afirmando que o canal tem exclusividade sobre o conteúdo mexicano em todo o território brasileiro. A Televisa notificou a Meio Norte caso houvesse exibição ilegal da trama. A escritora original da trama, Delia Fiaio, não poupou críticas da trama. Segundo ela, os protagonistas não cumpriram com o perfil exigido para os personagens. Para ela, a protagonista deve ter classe e estatura para representar uma modelo profissional, coisa que Maite Perrone não tem. Já sobre William Levy, ela falou que ele era super encantador, porém não sentia profundidade em sua atuação. Quanto a Vitória Rufo, ela declarou que era uma excelente atriz, porém ela não combinava com uma personagem ditadora de moda, pois faltava elegância. Além disso, ela ficou descontente por Salvador Merria ter adaptado os roteiros de O Privilege da Mar e não os originais escritos por ela, obtendo como resultado uma das piores adaptações de suas histórias. Ela também criticou o nome da protagonista, Maria Desamparada, que de acordo com ela, deu lugar a risos e chacotas. A novela foi alvo de várias críticas e insatisfações. A atriz Daniela Roma se sentiu bastante insatisfeita com sua personagem na trama. Segundo ela, a personagem não estava tendo destaque suficiente. O produtor Salvador Merria chamou o ator César Évora para fazer par romântico com Vitória Rufo, com quem trabalhou em A Madrasta e Abraça-me Muito Forte, já que o público rejeitou o casal da personagem de Rufo com o de Oswaldo Rios. E por que a telenovela não é exibida no Brasil? Murilo Fraga, o diretor de programação da SBT, resolveu responder a alguns internautas esses tempos pelo Twitter, sobre a programação da emissora. Questionado sobre a possibilidade da exibição da novela mexicana Triunfo do Amor, de 2010, o profissional deu uma declaração não muito animadora aos fãs. Essa tem pequena chance porque não tem cópia em HD, afirmou Fraga. As novelas a partir de 2008, 2009 e pra cá, são em HD. Se Triunfo do Amor, 2010, como pode não ter em HD? Insistiu um seguidor, e Murilo rebateu dizendo, cópia. O que quer dizer esse HD que tantam falam, né? Então, como vocês veem aqui na imagem, essa borda preta que tem em volta, isso é o formato SD. E o formato HD é quando fica completamente a tela. E também o HD com certeza a qualidade é muito melhor do que os produtos em forma de SD. Como por exemplo, novelas antigas, o Chaves em SD. Vocês veem a diferença na qualidade da imagem. Por exemplo, do Chaves pra uma novela nova da SBT. Não esquece de deixar seu like e se inscrever. E claro, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. Quer saber por onde anda o seu artista preferido? Então acesse aqui no canal GugaTube a playlist Por Onde Anda. E descubra o que estão fazendo atualmente os seus artistas mexicanos favoritos. Onde você quer ver aqui no canal?